Minha produção, eu já tenho o Rodrigo Souza posicionado aí, ele vai trazer pra mim os detalhes de uma situação de uma família que está precisando de uma cadeira de roda. Gente, eu fiquei impressionado com essa história, porque é um idoso que precisa dessa cadeira de roda e acima de tudo, a situação desse idoso é muito complicada. A história, pra você entender os detalhes, Rodrigo Souza vai contar pra gente aqui na Tela do Balanço. Marlon Nascimento e telespectadores do programa Balanço Geral Marajó, já está aqui no seu programa, Marlon, pra bater um papo com os nossos amigos empresários, microempresários, com as igrejas, com os políticos, com quem puder ajudar. Eu vou conversar aqui com a... Iranilde. Iranilde, conta a história pra gente do seu Antônio, o que que está acontecendo e o que que vocês estão precisando? Olha, no momento a gente está precisando muito de uma cadeira de roda pra ele, as condições financeiras também, porque o custo é muito alto, onde a gente está conseguindo o básico do básico, sabe? E os custos das condições que a gente tem já estão no máximo que a gente já fez, que a gente pode fazer, entendeu? Me diz uma coisa, vocês já procuraram assistência social aqui do município de Breves? A gente não procurou assistência social de Breves, sabe? Porque o tratamento dele é fora de Breves e, pela uma informação que eu tive da assistência social, que ele tinha que estar aqui no município pra poder fazer um cadastro, pra gente conseguir essa cadeira de roda. Ele tinha que estar aqui, mas ele não pode nem andar? É, ele tinha que estar aqui, mas no momento ele não tem condições de vir pra Breves, porque o estado dele é muito grave, ele não consegue mais andar, a gente está precisando dessa cadeira pra levar ele pro banheiro, pra tirar ele do quarto, né, pra levar pra tomar banho, essas coisas. Mas o meu filho, ele já está nas últimas já, entendeu? Já no limite de todas, todos os que a gente pode fazer. Então, o tratamento dele é pelo Filoiola, mas o Filoiola é o seguinte, eles não dão a parte de curativo pra fazer em casa. Ele não fica internado também porque ele fala que o caso lá é mais, tem gente mais grave do que ele. Então, nesse momento, a gente precisa de material de curativo, se alguém se comover com o caso, a gente precisa de material de curativo. Todos os dias a gente gasta uma faixa de 100 reais por dia pra fazer o curativo dele, porque a perfuração no corpo dele é muito. Então, a gente já chegou naquele sofoco, sabe? Que muitos dias a gente chora sem saber da onde tirar, da onde a gente pode apelar pras pessoas, a comunidade de breves, que eu sei que tem muita gente aqui em breves que pode nós ajudar, que traga o material de tratamento dele, sabe? A gente já recebe, tem um endereço na Interventor Malcher, o número 56, são os filhos deles que moram lá, sabe? A gente já recebe as pessoas de coração, a gente já recebeu um pouco de ajuda, sim. Atualmente, ele está aqui na cidade ou ele está no meio rural? Não, ele está em Belém. Ele está fazendo tratamento em Belém, que ele não pode se comover mais pra breve, sabe? E aí a gente pede o apelo das pessoas, né? Que aquele que tiver um bom coração, que poder ajudar a gente, toda ajuda, seja bem-vinda. Que eu tenho certeza que Deus vai gratificar muito mais essas pessoas que estão nos ajudando, que já ajudaram, né? Que a gente já fez também pedágio, a gente já fez bingo pra adquirir recursos pro tratamento dele. Mas no momento a gente precisa também dessas duas coisas. É parte materiais de curativo e essa cadeira de roda, que no momento que a gente está precisando muito e a gente está sem condições de comprar agora no momento. Então, tudo que vem vai ser bem gratificado a Deus e as pessoas que estão nos ajudando. A gente é muito agradecido a todos mesmo. Tá certo. O Pix, o número do Pix e o nome completo do Pix, pros nossos amigos empresários e microempresários que quiserem ajudar as igrejas, não é verdade? Como eu falei agora há pouco, os políticos, né? Se a assistência social aqui do município de Breves se sensibilizar, o cara não pode andar. Não tem como vir aqui pra receber uma cadeira de roda, né? Quem se sensibilizar, pode entrar em contato com que número, primeiramente? Pode entrar em contato com o meu número, que é 84466024. Pode entrar em contato com esse número também. Passa pra gente o número do Pix. O número do Pix pode ser o meu número mesmo, do meu telefone. Repete pra gente aí. 84466024, esse é o número do meu Pix. Porque aí... Tá com o teu nome completo, né? Fala o nome pra gente. Iranil de Mar Braga, o número do meu Pix. Tá certo. Quem quiser ajudar na parte financeira, tá certo, o seu Antônio. Tá bom, minha gente? Tá aí a chave Pix na tela pra você. E o grupo Marajó de Comunicação abraça toda e qualquer causa que venha ajudar, né? O cidadão brevense, marajoara, paraense e brasileiro. Aqui é Rodrigo Souza para a programação Marajó TV 27.1. Segue daí, Marlon Nascimento. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. A gente destaca aí a necessidade, né? Trabalho solidário. É incrível. A gente tá aqui sempre à disposição para poder ajudar a nossa população. E a gente pede o seu apoio. Tá aí o Pix, mais uma vez na tela. Código diário é 919-84-466024. Você pode ajudar. E é claro, a gente pede o seu apoio. E é claro, a gente pede o seu apoio.